Certo, muito obrigada. Então, bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder compartilhar minha pesquisa de doutorado nesse evento e, além disso, também gostaria de parabenizar a organização do evento, que sempre se manteve muito gentil e atenta comigo em todos os contatos que nós mantivemos aí. Bem, o trabalho que eu vou apresentar hoje é um recorte da minha pesquisa de doutorado e essa pesquisa já vem se desdobrando desde a graduação. Bem, então, passando diretamente à minha fala, se nós analisarmos os trabalhos tardios de Jürgen Habermas, veremos surgir uma dificuldade de conceber a ideia de que a psicanálise já tenha sido um tema central em seu projeto filosófico. No entanto, na sua obra Conhecimento e Interesse, que foi publicada em 1968, a psicanálise é reivindicada como um dos principais pilares capazes de dar continuidade a uma herança intelectual marcada pelo vínculo constitutivo entre reflexão teórica e interesse emancipatório. Então, a psicanálise aparece nessa obra como escoadoro de um longo percurso teórico, marcado tanto pela luta contra o positivismo, o qual defende a denegação da experiência de reflexão no âmbito da teoria do conhecimento, quanto pela tentativa de defender que o objetivo da teoria crítica seria delimitar o papel do interesse e de suas conexões com diferentes campos do conhecimento. Bem como situar, com vistas à identificação e uma possível superação de bloqueios ao processo de tomada de consciência de si, um interesse emancipatório que pudesse conceder às ciências do espírito um aspecto fundamentalmente crítico. No entanto, malgrado esse interesse inicial do Habermas pela psicanálise, é possível perceber nas obras posteriores ao conhecimento e interesse um progressivo afastamento desse importante papel atribuído à psicanálise no projeto metodológico do Habermas, marcado, então, por escassas e cada vez menos menções à teoria psicanalítica em seus trabalhos subsequentes. A partir disso, o Habermas, então, adere à psicologia cognitivo-desenvolvimentista, né, do Laurence Kohlberg e de Jean Piaget, no intento de reconstruir um modelo de subjetivação pautado por estágios evolutivos de competências morais. Apesar, então, desse deslocamento, né, que foi operado pelo próprio autor, a obra tem sido revisitada em debates muito relevantes da teoria crítica recente, sendo considerada, então, um dos capítulos mais significativos na já ampla trajetória de incorporação da psicanálise por essa corrente de pensamento. Então, nesse contexto, nós veremos conhecimento e interesse ser novamente colocada no centro dos debates metodológicos da teoria crítica recente, na obra de Amy Allen, né, Critique on the Cout, que foi publicada em 2020, na qual, então, a autora questiona duramente a leitura da psicanálise como uma hermenêutica crítica e como um modelo interpretativo de análise social, né, que foi feito pelo Habermas, em Conhecimento de Direitos. Então, a Amy Allen fundamenta-se tanto em Freud quanto na Melanie Klein com o intuito de desenvolver uma linha que, segundo ela, seria mais realista de pensamento psicanalítico, argumentando que o método crítico desenvolvido pelo Habermas em Conhecimento de Interesse concebe a psicanálise como um processo de iluminação que apenas funcionaria por meio do insight racional, né, e acabaria, assim, negligenciando a dimensão afetiva presente nos bloqueios da experiência subjetiva. Então, assim, um dos principais objetivos da Amy Allen, né, sobretudo no capítulo 5 de sua obra, é rearticular a relação entre o método psicanalítico e o crítico a partir de uma compreensão menos racionalista e menos cognitivista da psicanálise. À luz, então, de importantes conceitos psicanalíticos, a Ellen também debate com o Axel Honneth, em um artigo anterior, inclusive à publicação de Critique on the Caut, a importância de reafirmar a necessidade da psicanálise para a teoria crítica, né. É em Are We Driven, que é o nome do arquivo, do artigo que foi publicado em 2015, que a Amy Allen defende que a abordagem encontrada na elaboração kleiniana da teoria pulsional melhor cumpriria os objetivos da teoria crítica, principalmente no que concerne a fornecer uma concepção mais realista de pessoa e uma abordagem explicativa mais rica da agressividade e da destrutividade humana. Apesar da Ellen, então, concordar com a afirmação feita pelo Honneth, né, neste artigo, de que a teoria crítica precisa da psicanálise, sobretudo devido a questões metanormativas e explicativas, o ponto relevante aqui, e é o que eu procuro abordar, que eu tenho tentado pesquisar, é qual versão psicanalítica, afinal de contas, deveria ser abarcada pela teoria crítica, né. Se é a abordagem kleiniana da teoria pulsional, como defende a Ellen, se é a abordagem winnicottiana da teoria das relações objetais, que é defendida pelo Honneth. Afim, então, de contribuir com esses debates, né, a minha pesquisa busca, tanto por meio da articulação dos pilares psicanalíticos aos pilares da teoria crítica, estabelecer uma diretriz a partir da qual possamos debater alguns motivos pelos quais a teoria crítica precisaria da psicanálise e da versão psicanalítica que deve, né, ser adotada. Eu não pretendo aqui apresentar chaves de entendimento ou avaliações definitivas, né, a respeito de uma ou outra versão psicanalítica, é inspirada pelo próprio objeto da minha pesquisa, né, a expectativa é estabelecer, no entanto, uma compreensão inicial e uma tentativa de acompanhar os argumentos voltados à defesa de haver um interesse da teoria crítica pela teoria psicanalítica, de tal modo a fazer emergirem algumas principais teses e suas possíveis limitações. Em Critique on the Cout, a Ellen acusa, então, o Habermas de incorrer, né, em uma leitura muito racionalista e cognitivista dos pilares psicanalíticos freudianos, escamuteando, então, a dimensão afetiva que estaria impregnada nos bloqueios da experiência subjetiva. A Ellen se baseia tanto nas teorias do Freud quanto da Klein para exatamente desenvolver uma linha mais realista de pensamento psicanalítico que pudesse abarcar efetivamente a importância, então, da teoria pulsional e também do conceito de transferência, né, que a Ellen defende, que a Melanie Klein entende de uma forma muito diferente da forma que o Habermas entende, né. E aí ela pretende desenvolver esse método que contrarie, portanto, as interpretações que ela julga excessivamente racionalistas e progressistas da psicanálise, né, que seriam, então, encontradas nesses projetos teóricos do Habermas e, consequentemente, né, na teoria do Hommet. Então, embora o Habermas desenvolva de forma mais explícita e sistemática a ideia de modelar a teoria crítica ou método psicanalítico em sua obra, a Ellen argumenta que ele transforma a concepção psicanalítica ao focar na inteligibilidade dos conteúdos simbólicos e na recomposição de relações comunicativas distorcidas. E essa transformação enquadraria, então, a psicanálise em uma visão racionalista, priorizando o poder motivacional do que a Ellen chama de poder motivacional do insight racional, em detrimento dos aspectos da experiência afetiva. Então, a Ellen sugere que, ao fazer isso, o Habermas negligencia a dimensão afetiva presente nos bloqueios à experiência subjetiva, assim como sua relevância na liberação de potenciais criativos, tanto em relaborações da compreensão individual, quanto na liberação de potenciais criativos e também na rearticulação de uma estrutura institucional da sociedade. Então, a interpretação da Ellen problematiza essa concepção racionalista da psicanálise, destacando que, de acordo com a sua leitura, com a leitura que a Ellen faz da Melanie Klein e do Freud, o processo de análise para uma emancipação não se resume apenas a esse conhecimento analítico, que ela acusa o Habermas. Ela argumenta, na verdade, que a chave para uma emancipação residiria em um processo que permitisse, ao analisando, experienciar o inconsciente conforme ele emerge, até que seja possível, então, incorporá-lo em seu entendimento prático. Nesse artigo de 2015, a Ellen debate, dialoga com o Ronit sobre a importância de reafirmar o papel da psicanálise na teoria crítica, incorporando a teoria das pulsões para uma interpretação mais precisa da psicanálise. Por outro lado, embora a Ellen concorde com a afirmação do Ronit de que a teoria crítica, de fato, precisa da psicanálise, especialmente devido a questões metanormativas e explicativas, surge, então, esse ponto crucial, de qual abordagem psicanalítica deveria ser incorporada pela teoria crítica. Então, nesse contexto, a Ellen propõe uma abordagem psicanalítica que pudesse ser distinta da interpretação intersubjetiva da teoria das relações objetais do Winnicott, que é defendida pelo Ronit. Então, aí, ao contrário do que faz o Ronit, a Ellen argumenta que a versão que melhor atenderia aos objetivos da teoria crítica, especialmente ao fornecer uma concepção mais realista de pessoa e uma abordagem explicativa mais abrangente da agressividade e da destrutividade humanas, poderia ser encontrada, então, no trabalho teórico sobre as pulsões de Melanie Klein. Para justificar a necessidade da psicanálise na teoria crítica, o Ronit, nesse artigo, oferece duas razões principais, né? E a Ellen comenta sobre elas. Já de antemão, ela concorda com essas duas razões principais que o Ronit fornece, né? A primeira delas diz respeito, então, às questões metanormativas. O Ronit explica que, para que a teoria crítica seja verdadeiramente capaz de evitar que abstrações interfiram em seu método, seria necessário ter uma concepção realista de pessoa que pudesse levar em conta as forças não racionais e inconscientes, né? Como os aspectos motivacionais e afetivos que operam nos sujeitos, criando, então, obstáculos para sua autoreflexão. Caso contrário, a teoria crítica correria o risco de cair no que o Ronit chama de idealismo moral, né? Assumindo que os atores sociais possuem um alto nível de discernimento racional. E assim, a psicanálise, conforme a sua interpretação, surge como uma disciplina que identifica e critica os laços constitutivos da racionalidade humana, visando evitar um idealismo moral que poderia levar os teóricos críticos a agirem como teóricos normativos. Já a segunda razão que o Ronit apresenta é de natureza explicativa, né? Em conjunto com a razão metanormativa, nós podemos entender que, ao assumirmos a veracidade de que os sujeitos podem ser afetados, né? Por jogos de forças afetivas e inconscientes que acabam se mostrando resistentes à prática reflexiva, então, na tentativa de explicar os eventos sociais, se torna necessário entendê-los como resultados cristalizados de ações afetadas por suas necessidades de apego. Então, a ideia central aqui seria, portanto, argumentar que essas ações de apego, quando desempenhadas pelos sujeitos, agem sob o governo de razões inconscientes. Dessa forma, a fim de empregarmos adequadamente o papel explicativo a respeito dessas razões, seria forçoso que o método investigativo dispusesse de ferramentas que forneçam uma linguagem de compreensão. De acordo com a argumentação do Ronit, foi exatamente esse tipo de interesse explicativo que guiou os membros da primeira geração da escola de Frankfurt para a psicanálise, né? Exatamente no intento de examinar como forças psíquicas de apego influenciavam os trabalhadores, mantendo-os acorrentados a situações opressivas, enquanto obscureciam sua capacidade de identificar criticamente a opressão a que eram submetidos. A Ellen, da mesma forma, entende que os teóricos críticos contemporâneos poderiam voltar-se à psicanálise por razões estruturalmente similares, né? Para obter uma maior compreensão a respeito das forças psíquicas que subordinam e ferem os sujeitos, vinculando-os a formas, a modos de identidade, né? Seja racial, seja de gênero, seja ainda sexual. A psicanálise, portanto, se apresenta aqui como um meio de estudo mais sofisticado, sistemático da irracionalidade humana, tendo em vista que ofereceria aos teóricos críticos uma justificativa capaz de melhor caracterizar e entender como opera esse conjunto de motivos e forças nos sujeitos. No entanto, nenhuma dessas razões apresentadas, né? Esclarece qual versão específica da psicanálise deve ser adotada para desempenhar esses papéis normativos e explicativos, né? O Honneth defende essa abordagem intersubjetiva da teoria das relações de objeto como o ramo da teoria psicanalítica que, de fato, seria mais compatível com a teoria crítica. No entanto, seria crucial avaliar essa reivindicação do Honneth, né? Considerando... Tem um minuto. Certo. Considerando os benefícios e as limitações da teoria crítica ao se apoiar nessa interpretação em comparação com a proposta por Ellen, né? Que se baseia em uma versão da teoria psicanalítica que mantém o conceito de pulsão. Então, a Ellen argumenta que o trabalho da Melanie Klein preenche melhor lacunas importantes que teriam sido negligenciadas desde as teorias de Marx até o Haber como a razão pela qual os indivíduos seriam atraídos para sistemas de dominação e o que aconteceria, né? No processo de formação psíquica desses sujeitos que os tornaria suscetíveis a perpetuar e a submeter-se à dominação. Então, à luz desses importantes conceitos, Ellen sustenta que existem discernimentos dentro da personalidade humana e na sociabilidade, né? Especialmente no que diz respeito à agressividade e ao seu papel persistente e penetrante nas interações humanas que são mais adequadamente articulados na linguagem das pulsões, né? Conforme encontrado no trabalho da Klein. Argumentando que elas, em termos relacionais, né? Que a teoria imposta pela Klein, né? Em termos relacionais, seria de fato mais capaz de atender a critérios impostos pelas razões metanormativas e explicativas atribuídas à psicanálise na sua relação com a teoria crítica. O problema aqui, me parece, ser que existe um impedimento para a tentativa da Ellen de requisitar tal tarefa da psicanálise kleiniana. Isso porque, se por um lado a Klein, de fato, pensa as pulsões como relacionais desde o início, né? Ou seja, para a psicanalista, né? Ao contrário do que ocorre com o Freud, o objeto é inerente à pulsão. Por outro lado, essa caracterização também traz consigo, pelo menos tacitamente, a noção de predisposição, né? E essa ideia fica evidente em um dos pontos cruciais que a Ellen invoca do seu argumento, né? Onde se lê, e aqui eu cito, a teoria pulsional kleiniana concebe as pulsões não como forças sociais inerentemente a sociais ou antissociais que surgem no interior dos indivíduos, mas sim em termos relacionais, como predisposições a se relacionar com os outros de certas maneiras, seja amorosa, seja destrutivamente. Fim de citação. Então, essa teoria kleiniana não isenta o pensamento psicanalítico das influências que operam externamente à intersubjetividade, influências que o sujeito carrega consigo, né? Ao entrar nas relações intersubjetivas. Isso é agravado especialmente para uma perspectiva como a defendida pela Ellen, né? Pela suposição de que os objetos já estão amplamente imbuídos nessas relações. E, de fato, apenas a consideração heurística dessas influências permite tornar inteligível a transição entre a ausência do seio, o ódio, o seio mal e as fantasias persecutórias na articulação da expansão de aspectos da pulsão de morte do eu. Só que, desse modo, se o motivo, né? Tanto na Ellen quanto no Honneth para recusar o aporte à teoria pulsional freudiana nas possibilidades de interlocução entre teoria crítica e psicanálise encontra-se atrelado a evitar a referência, né? Como a própria Ellen diz, a forças sociais inerentemente as sociais ou antissociais que surgem no interior dos indivíduos, seria inevitável ver a restituição desse mesmo problema no pensamento da Melanie Klein. E, para finalizar, há uma série de questões que se colocam, então, com a identificação desse ponto, né? E eu gostaria de terminar com ela. Seriam, então, as pulsões na teoria freudiana inerentemente as sociais ou antissociais? Não é com elas, ou seja, as pulsões sexuais e agressivas que os vínculos culturais se tornam possíveis, se estabelecem e se mantêm? Não é esse o argumento central de um mal-estar na cultura? Seria a noção de pulsão com ou sem o peso da predisposição realmente um intensílio para a reflexão sobre a emancipação? Não seria o caso, então, de mobilizarmos com a psicanálise freudiana uma concepção de emancipação possível e situada em vez de uma concepção excessivamente idealizada e refém da recusa da agressividade como algo constituinte do humano? Seria, então, um modo de auto-reflexão proposto pelo Habermas em conhecimento e interesse, né? E em sua leitura da teoria freudiana a referência a um paradigma intersubjetivista forte, né? Usando aqui a expressão do White Book em sua crítica ao Ronit, necessário, então, para pensar o campo de atuação de elementos inconscientes nos fenômenos a serem referidos por uma teoria social-crítica, eu penso, assim, que o enfrentamento dessas questões seria importante para o avanço de futuras discussões a respeito do interesse da psicanálise para a teoria crítica. Muito obrigada. Agradecemos a Paula. Agora a gente abre o tempo para perguntas. presencial quanto do chat. Consegue me ouvir bem? Sim, te ouço bem. Então, eu achei bem interessante, assim, esse debate sobre o papel da psicanálise na teoria crítica. Para mim, eu não sou especialista nesse assunto, mas para mim sempre foi curioso o apego da galera da teoria crítica com a psicanálise. Principalmente porque lendo eu percebia o quão pouco parecia exercer a adoção da psicanálise para os propósitos da teoria. Por exemplo, a teoria do Honneth, que eu tenho um pouco mais de familiaridade, eu sempre achei interessante, assim, que ele... Enfim, a teoria crítica é bem interdisciplinar. Então, na verdade, as teorias dependem da verdade de várias outras teorias, né? Acaba sendo uma coisa bem grande, assim. Mas, mas, para mim, nunca estava claro por que a teoria crítica precisava se comprometer com a verdade da psicanálise, por exemplo, né? Porque parecia que era só uma das pequenas peças e eu não entendia também por que precisava ser a psicanálise. Quer dizer, então, a minha pergunta, na verdade, é assim, é por que a teoria crítica precisa da psicanálise especificamente em vez de apenas precisa de uma teoria psicológica e a escolhida entre elas foi a psicanálise, né? Porque, para mim, quando tu falou das razões metanormativas e das razões explicativas que o Honneth mesmo levanta, me pareceu que que talvez estivesse sendo assumido que a psicanálise é a única teoria psicológica que lida adequadamente com as questões de motivações inconscientes, tá? E esse é o tipo de, esse é um tipo de afirmação que eu já vi em alguns lugares em círculos psicanalíticos e tal, como se a psicologia cognitiva assumisse um ser humano completamente racional, assim. Mas, bom, não é verdade, né? E tem muitas outras approaches, assim, teorias psicológicas que trabalham com, sei lá, com irracionalidade e tal, sei lá, na psicologia social, na psicologia moral, etc e tal. Eu queria saber, então, por que a psicanálise tem um papel tão central em detrimento de outras teorias psicológicas que também lidam com questões que têm a ver com irracionalidade, com motivações inconscientes, etc. assim, pode ser que a resposta seja só que a psicanálise é muito melhor em explicar esses fenômenos, mas eu sou um pouco cético também. Muito obrigada pela tua pergunta. Teu nome é? Gustavo. Gustavo. Gustavo, muito obrigada pela tua pergunta. Sim, nós, a galera da teoria crítica, realmente temos um apego particular, pela psicanálise, embora tenha meu próprio ex-orientador, da URGS, também tenha me feito propriamente várias questões, como tu me fez agora, mas assim, em primeiro lugar, tentando responder, cada autor, falando especialmente do Habermas, que é o meu autor primordial, que eu venho pesquisando desde a graduação, e focando, sobretudo, na obra Conhecimento e Interesse, o Habermas, ele sim tem uma leitura da psicanálise de uma forma muito particular, e ele é um dos que chega a falar nessa obra, em Conhecimento e Interesse, que a psicanálise seria, sim, esse objeto mais tangível de ciência que se preocupa exatamente com o inconsciente e com a autoreflexão, que é o que ele defende em Conhecimento e Interesse. Claro que, posteriormente, e acho que isso já responde um pouco a tua pergunta, que para muitos desses autores, embora o pontapé inicial geralmente seja na psicanálise, muitos acabam partindo para outros pontos teóricos. O próprio Habermas se afasta da psicanálise parte para uma psicologia mais cognitivista, do Piaget, do Kohlberg, e aí ele entende que o projeto inicial dele seria melhor cumprido com esse tipo de psicologia do que com a psicanálise, mas também tem o Robin Selicat, que foi o meu objeto de pesquisa também durante o mestrado, e dá para ver bem como ele tenta responder a pergunta primordial do livro do Habermas, que é exatamente essa, como que essas forças psíquicas de apego influenciam as pessoas e os mantêm acorrentados de certa forma situações opressivas e de que modo poderiam ser identificadas essas situações e de certa forma superadas. Então, o Selicat inicia comprando o projeto do Habermas, e quando ele chega nesse momento em que o próprio Habermas também não consegue responder tão bem conhecimento e interesse, o Selicat passa a focar numa sociologia, sociologia da crítica, então ele passa a analisar o Boltanski, por exemplo, o Bordier, e aí ele acaba desenvolvendo uma teoria de um viés muito mais sociológico do que propriamente psicanalítico, e é uma crítica que eu sempre fiz, a teoria do Selicat, que ele se afasta muito da psicanálise, então aqui nós temos mais um exemplo, o Habermas começou com a psicanálise e se afastou, o Selicat inicia com a psicanálise e acaba se afastando, então eu acredito que a teoria crítica sempre acaba iniciando na psicanálise e alguns se mantêm, como a M.L., e alguns se afastam mais porque encontram melhores, na sua concepção, melhores respostas em outras teorias. Agora, eu entendo, conforme eu entendo, conforme eu defendo na minha pesquisa, que de fato a psicanálise tem, os pilares da psicanálise lidam melhor com a irracionalidade, com essas forças de apego, elas explicam melhor, né? Desde o mal-estar na cultura do Freud, tem toda uma questão, tratando aqui apenas do Freud, tem uma série de livros que tratam sobre essas noções de apego, as noções de opressão, obras que tratam sobre a religião, que tratam sobre esse mal-estar na cultura, as questões paternas, né? Então, eu entendo, conforme eu defendo, que a psicanálise realmente dá um escopo maior de identificação de opressões, de problemas psicológicos, de traumas, e assim teria um modelo explicativo melhor, né? Bastaria, então, agora, que é o que eu estou tentando responder no doutorado, qual versão psicanalítica, né? Seria a que melhor incorporaria as demandas da teoria crítica? Eu, eu particularmente, não defendo a interpretação da Amy Ellen, né? Eu acho que ela acaba caindo no que ela mesma critica o Habermas, né? De ser extremamente, na verdade, cair em viés positivistas, né? Com o modo como ela interpreta a impulsão de morte, e isso eu pretendi abordar durante a pesquisa, durante a minha fala, que realmente existem alguns conceitos da Klein que a Amy Ellen toma de uma maneira muito própria e que fica um redemoinho e que acaba não conseguindo ela mesma incorporar, né? De uma maneira minimamente ativa e que não caia em algumas contradições, por exemplo. Então, realmente, eu entendo que a psicanálise teria esse viés mais amplo de identificação de patologias sociais e também traria já na sua essência, né? Uma forma de possível superação, né? Deixando claro que nem mesmo o Habermas, como ele interpreta de uma forma muito particular a teoria freudiana, mas nem mesmo ele acredita que haverá uma emancipação completa, né? mas já havendo uma identificação das patologias sociais, é possível uma superação de certa forma desses pontos, né? De opressão que mantém, assim, os atores sociais acorrentados, né? A essas situações e acabam, então, obscurecendo a sua capacidade de identificar criticamente a sua opressão a que são submetidos. Espero ter respondido a tua pergunta, Gustavo, mas a gente pode conversar um pouco mais sobre isso em alguma outra oportunidade. Só um comentário de seguimento se a gente tem entendendo. Eu acho muito curioso quando as pessoas mencionam que o Habermas substituiu a psicanálise na teoria dele por uma teoria, teorias psicológicas mais cognitivas e tal, porque a não ser que seja devido ao desconhecimento meu da obra total do Habermas publicou muita coisa e eu não li tudo. Me parece que quando ele adota, por exemplo, a psicologia moral do Kohlberg, isso daí na teoria dele tem um papel completamente diferente do que a análise de patologias sociais. Aquilo ali é uma questão de explicar o desenvolvimento moral e tal, mas ele não usou a psicologia cognitiva para investigar, por exemplo, a irracionalidade humana. Então, assim, são teorias que estão dentro do campo maior da psicologia, a psicanálise e a teoria do Kohlberg, mas elas têm propósitos teóricos completamente diferentes. Então, eu imagino que, na verdade, o que a teoria, a psicologia mais cognitiva exerce na teoria do Habermas não tem nada a ver com o que a psicanálise exercia na teoria dele anteriormente, é a minha impressão. E isso se reflete, por exemplo, na teoria do Ronit, o fato de que ele meio que adota as duas, uma para fazer cada papel diferente. Então, a minha pergunta é porque eu realmente sinto que eu não vi na teoria crítica as questões das patologias sociais, por exemplo, sendo analisadas pelo viés de outras formas de psicologia que não é a psicanálise. E quando as pessoas falam, não, mas o Habermas já fez isso. A minha impressão é que ele não fez isso, ele usou outras psicologias, mas para fazer outras coisas e não para analisar patologias sociais, por exemplo. Rapidamente, na verdade, o Habermas não abandona tudo que está em conhecimento e interesse na obra posterior dele, mas ele acaba focando muito mais numa questão da teoria do agir comunicativo. E aí eu acho que é muito uma questão de interpretação, o modo como eu interpreto as obras posteriores do Habermas é como se ele sempre estivesse buscando essa teoria do agir comunicativo em uma questão, em uma tentativa de alguma forma superar essas patologias. Mas eu entendo, eu te entendo, não sei qual é a tua pesquisa, mas a forma como eu compreendo as obras posteriores é exatamente essa. Eu acho que tu ouve a galera falando que o Habermas, de certa forma, tenta fazer isso. É sabido que o Habermas abandona parte da sua obra de conhecimento e interesse, parte desse projeto que sobretudo é a psicanálise, mas eu não consigo comprar muito a ideia de que ele abandonou todo o projeto. Então, eu acredito que, conforme eu interpreto as obras do Habermas, é como se ele sempre estivesse tentando buscar a partir de outra psicologia, a partir de outros métodos, um modo de superar esse projeto que, afinal de contas, é o ponto principal da teoria crítica. certo. Então, a gente agradece a fala da Paula. opteira, ou é a participação. Título lag